Fala aí, galera! Aqui quem fala é o Void trazendo pra vocês mais um vídeo do nosso querido Bassenjiano Bassenjante. Galera, vamos lá, então. Prioridades, né? Eu tava querendo fazer algumas construções, mas a gente precisa pensar também, né, que a gente precisa... Bom, a gente precisa, basicamente, terminar de fazer esse bagulhinho aqui e fazer mais Processed Food, porque eu acho que esse bagulho aqui, pessoal, ainda vai subir muito. A necessidade vai subir muito, ela tá começando a subir ainda, certo? E, cara, a gente tá longe, 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 longe de ter o suficiente, mas longe mesmo, tá ligado? Então, vamos ver. Refriarias e tal, o cara que a gente colocou, só pra lembrar, ele era marxista. Ele é de Karik. Tudo que for feito em Karik, né, de matéria-prima básica, vai ter 50% a mais de produção. O único problema é que Karik não tá produzindo quase nada. Ele tá produzindo aqui um pouco de petróleo, vai ter 50% a mais, vai ser um pouco mais aqui, né, do que isso. Então, assim, a gente deve ter um petróleo aí que tá sobrando por causa desse cara. Eu vou fazer o seguinte. Fábrica de plástico. Puts, cara, cara assim... Queria fazer um plasticão, depois um desse. Eu vou precisar de mais 90 pra gente mexer nisso aí. Vamos aguardar, então, mais um pouco, sem gastar. Tá, vamos fazer aqui mais uma investigação. Descobri o bauxita, beleza. Beleza, vamos deixar... Tá, dois bauxita ali, um desse aqui. Bauxita a gente usa pra usar as torradeiras aqui, então, transformar em alumínio. Mistura aí com plástico e pronto. Torradeiras a rodo. Muito legal. Certo. Outra coisa. A gente tá aqui, pessoal, importando... Importando... Se eu não me engano... Tô vendendo comida, né? É, isso aqui não é muito útil. O que eu deveria, pessoal, na verdade, é importar... Os Luxury Goods. Então, eu vou comprar bens de luxo. Por quê? Porque assim começar a ter necessidade, a gente já vai, né, suprir ela. Tá, eu tô exportando comida pra esses caras. E eu tô exportando também comida processada. Mas esses caras aqui já querem comida processada. Não sei se tem necessidade da gente fazer isso. A gente pode cancelar esse e botar a importação. Vamos ver aqui, ó. Lá embaixo. Repill. Vira aqui os negocinhos, porque eu quero mais importação deles. Por quê? Porque esses dois últimos, pessoal, né, os eletrônicos e os bens de luxo, os dois, eles necessitam, infelizmente, de ouro. Então, a gente não vai ter como suprir isso. Então, deixa aqui, já agendado pra, né, se começar a aparecer demanda, a gente já vai poder suprir imediatamente, certo? Ah, aqui embaixo. Cortação, house and food, goods, mais food. É, eu posso cancelar, na real, comida de 45. Depois a gente vê aí se eles querem alguma outra coisa. Deixa eu ver, a China me odeia ainda. A gente tá tentando, né, puxar saco deles aí pra eles não matarem a gente, porque qualquer potência mundial que ele resolver apagar a gente do mapa, basicamente, consegue. A gente não pode fazer nada a respeito disso, certo? Outra coisa. O que eu posso fazer... Ah, 400, 300, 200... Tem um pouco de exportação, tá? A gente segura um pouco aí as ondas. Depois eu construo mais coisas. É, uma coisa que eu posso fazer seria um inspetor, mas... Vamos deixar quieto. Deixa eu ver, faltou alguma mudança aí. Ideológica. Salário mínimo. Taxação progressiva. Vamos tirar esse negócio, porque o pessoal não tá mais tão rico assim. Certo? E não precisa ficar irritando os conservadores à toa. Vamos deixar o mediano lá que... Ainda assim, né, imposto ainda continua irritando os conservadores, mas não naquela mesma medida absurda. Certo? Oh, insurgente. Você viu que ele apareceu na nossa frente, né? Esforço de conservação, tá? O rural vai gostar. Tá, é apenas em Banifa. Dane-se. Tipo, eles não vão gostar, mas ao mesmo tempo vai melhorar na qualidade de vida, então talvez eles gostem a longo prazo. Eles querem vender mais goods para nós? A unidade de comida é todo turno. Tá, é só não fazer comida. Deixa eles mandarem mais comida aí, que a gente vai ficar ainda mais friendly. Minha armor ainda está aqui invisível. E vocês estão vendo, pessoal? Olha só. Tá vendo isso aqui? A China tá ajudando esses caras. Como resultado, é boomer. Como resultado, a gente basicamente está lascado. Deixa eu ver se eu posso fazer uma ruazinha para facilitar a mobilidade. É, vai ter que ser. Depois a gente gasta os 90. Certo, agora a gente chega bem mais longe. Vamos ver se é suficiente. Ah, oh, vixi. Muito melhor. Entendido. Vou dar um tirão de longe. Por quê? Porque apesar das vulgâncias, você sabe que o morteiro atira de longe. Na verdade, ele deve estar aqui ou alguma coisa do tipo. Enfim, ele atira de longe sem chance de retaliação. E aí a gente vai dar um puta dano depois desse cara aqui chega e só finaliza. O problema é que ele vai atirar, acho que lá de Nárnia. Mano do céu. Aí, chegou. Tá vendo? Olha lá, cadê o tiro vindo lá de Nárnia. Nossa, matou? Uau. Onde é que ele estava? Ele estava mais ou menos aqui, não estava não? Excelência. Por paciência. É, eu vou precisar de um agente secreto, senão eu não vou achar mesmo. Tudo bem. Então, e aí, fi? Excelência. Desprazer que a gente não fez a porcaria do museu. Ah. Né? Tá, mas você... É, você está meio puto. Mas está bom. Não estando muito puto, está bom. Ah, isso aqui vai me custar caro. 24 tal. Exportações. Como que está? O que a gente fez? Deixa eu dar uma olhada no budget. Nós conseguimos exportar comida, eu acho. O alimento está chegando para todo mundo, então acho que não está faltando também. Nosso plano deve ter funcionado. Espero que tenha funcionado. Então, vamos deixar assim. Excelência. Você... Cara, não tem mais recurso mesmo. Continua, então, indo lá para cima. Você, sei lá, fica aqui embaixo. E se eu não jogo fora esse cara? Porque, assim... Vamos ver se ele tem custos de manutenção, pessoal. Eu vou... Buildings, civilian, units... Zero, né? Então... Tá, não posso reclamar muito. Deixa ele aí. Parece que se eu fizer uma universidade, eu posso converter ele em outras coisas. Provavelmente eu vou clicar e vai crachar o jogo, mas... Em teoria... Tá, vamos fazer bans de viagem. Certo? Eu acho que, em geral, vai trazer mais felicidade do que o Open Borders. Então, não vai ser de todo mal. O Aurora é isso, cara. Não ferra aqui. Deixa eu ver uma coisa. A gente está importando os dois ali. A gente está fazendo o que dá para fazer ali. Está importando aqui se necessário, né? China obstrutiva. A gente já viu, né? O quanto que eles estão aí dispostos a obstruir a nossa justiça, infelizmente. E... Espera aí. O carinha do... Cassino. Finanças. Já fez. Eu posso fazer um cassino? Cassino, cassino, cassino. Estou viajando, mano. Cadê o cassino? Deve estar aqui. Aí, pronto. Tá, o que ele faz? Ele dá entretenimento e tira a segurança pública. Ele custa 40 para fazer. Certo? Certo. Sabe quem? Olha só. Vamos dar uma olhada lá nos bandits de novo. Segurança pública. É importante para conservadores. Certo? Entretenimento é importante para todos. Então, assim. A gente vai subir toda a felicidade geral, mas os conservadores vão ficar muito putos. Isso significa que um cassino seria melhor colocado em um lugar onde talvez tenha mais liberais. Certo? Por exemplo. Onde tem mais liberais? Quarife. Quarife talvez seja um lugar bom. Deixa eu ver. Humai, Quarife. Principalmente Banifa, né? Principalmente Banifa. Vamos fazer um cassino em Banifa? Faz aqui. Faz aqui. É uma pequena cidade, tipo Las Vegas da vida. Vamos lá? Certo. A gente tem um cassino. E aí, a gente vai ver o que ele faz. Ele me dá dinheiro, zero grana, zero felicidade e tal. Me gasta os bagulho. Não. Upgrade. 70 mais 2. Dois coisinhas aqui do Ministério da Finança. Aumenta o custo da prosperidade... Não, aumenta a prosperidade regional. Regional da região inteira, será? Ou só barê aqui? Acho que é só aqui, né? E esse é... Aposte 20 dólares em um número que pode aparecer em 3D6. 3A de 6 lados. Retorna a sua grana se ele aparecer uma vez. Peraí, tem um texto lá embaixo. O dobro se aparecer duas vezes. O triplo se aparecer três. Pessoal das estatísticas, é impressão minha ou isso aqui está do nosso lado? Porque são três dados. Você aposta uma vez, mas nos três dados que você joga. E se sair nesses três dados, de seis lados, uma vez o número, você já ganhou. Então seria... Eu não sei se é metade de chance de acontecer isso. Se for, beleza. Mas se aparecer duas, você ganha de novo. E três, você ganha de novo. Se for o caso, está um pouco mais para o nosso lado. Aposto está errado. Digam aí embaixo, pessoal da matemática. Vamos testar. Testa. Começando bem. Temos um. Dá para jogar... Dá para jogar negativo, pessoal. Vixe. Vamos lá. Apareceu dois, está vendo? Voltamos. Winner. Vamos lá. De novo. Olha aí. Pessoal, acho que a gente achou uma máquina de dinheiro. Vamos lá. Quatro. Pena que não foram dois quadros. Winner também. Caraca, velho. Peraí que não captei o número ainda. Puts, dessa vez eu não captei nada. Conseguiu. Isso aqui foi aleatório mesmo. Tem que vir a inspiração, pessoal. Você tem que respirar. Tem que respirar o número correto. Ó, falando não é um bom jeito. Quatro teria sido the way, infelizmente. Vamos lá. Vamos concentrar, concentrar. Três. É. Muito bom. O dois e o quatro, né? Então é a média. O três estava ali. Era a pista. Era o dois e o quatro. Era o dois ali de novo. Nossa, dois e dois. Caraca, velho. Pessoal, vou clicar pra caramba aqui. E a gente vai mostrar o resultado depois, beleza? Porque se não, isso aqui vai demorar o vídeo inteiro. É, pessoal, foi como eu pensei. Eu não sei se é só sorte ou se realmente está estacado pro nosso lado. Eu já joguei 1.580 dólares e no total eu ganhei aqui 220 no lucro. E até o NPC veio falar que a gente já se divertiu demais. Ô, louco, ele não deixa mais. Não deixa mais a gente usar. Eu acho, pessoal, que isso aqui, ele é feito pra você ganhar. E aí ele trava você em algum nível pra você não ficar ganhando demais. Eu acho que é isso. Eu acho que é essa a mecânica. É feito pra você ganhar mesmo, né? Um pouco mais. O quatro estava bem bom. Basicamente, eu só joguei quatro, 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 maior parte das vezes. Raramente mudei. Porque eu estava notando que estava caindo muito, né? Uma coisa que vocês têm que pensar é que isso não são dados de verdade. O computador, ele faz, ele gera números. E o problema dessa geração de números, né? Quem já jogou Battle Brothers, por exemplo, é que às vezes ela não é muito correta. Ela, tipo, a proporção dela é correta. Então vai cair, cada um desses resultados vai cair um sexto das vezes. Beleza, sem problema. O problema é que ele às vezes roda, tipo, nas duas, duzentas primeiras vezes, ele vai rolar muito quatro, por exemplo. Eu notei que eu acho que estava acontecendo isso. E aí eu fui apostando quatro, 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 quatro. Foi rapidinho, a gente conseguiu aqui 220 dólares. Até aí o NPC ali falar, mano, vossa excelência, chega, para com essa porra aí. Foi basicamente isso que ele falou. A gente deixa lá o pessoal. Aqui em Saba, está meio ruim, deixa eu ver. Eles querem mais saúde em Karik, né? É muito caro para fazer, deixa eu dar uma olhada. Também tem um nacional aeroporto, duzentos e vinte, cinco, quatro, oito, caro, hein? Muito, muito caro. O estádio, ele me ajuda nos eventos que eu estou ligado. Entretenimento. Hotel me dá dinheiro e aumenta a aprovação dos imigrantes. Eu acho que eu vou fazer um hotel, dane-se. Quanto tem aqui? Tem dezesseis trabalhadores, certo? A gente vai usar um hotel aqui, dane-se. Dane-se, faz aí. Deixa eu ver como que está aqui o negócio. Sabe até que tem bastante gente. Essa área aqui, em si, já vale uma boa grana, certo? Depois a gente faz, deixa eu ver. Upgrades, ministro do Foreign Affairs. Eu não tenho, não posso upar, mas tudo bem. Nossa, está ruim. É, a gente vai ter que fazer então algumas construções em volta e aquela coisa toda ali, né? Fazer construções, subir o valor da região, fazer mais money, stonks e é isso. E é isso. Aí, deixa eu ver. Onde ele vai ser? Depois a gente tem que fazer um negócio dos agentes secretos, né, pessoal? Olha lá, olha lá. Olha lá, olha lá. Spawnou aqui, velho. Aqui. Está aqui o carinha. Eu tenho certeza que o bicho está aqui. E dou certeza a Silobuta. Você está dando, deixa eu ver. Nível 2, não fala o que você faz, né? Dá 2 de dano, tá quente. Imagino que você mate, não sei, mas... Morteiro na veia. Exceção global. O que isso faz? Colapso do mercado e tal, dos americanos de novo. Zoou o mercado e tal. Nossos investimentos foram obliterados. O Bilal acabou de aprender Recon. Beleza, Bilal. Parabéns. Dá aí mais um divisão para todo mundo. E robôs gigantes. É meio caro, né? Mas a gente tem que fazer o negócio de pesquisa clandestino para não ser peio. Vamos aprender para lutar contra a China. Esse negócio aqui. Ele vai dar mais um de dano contra unidades que estão sendo auxiliadas aí pelas superpotências, né? Isso aqui vai nos ajudar a longo prazo. Deixa eu ver se aqui ainda continua dando 6. E sim, continua horrível. Então a gente vai fazer o seguinte. Eu vou colocar um Beach Resort. Porque sim, porque a gente pode. Isso com certeza aqui vai valorizar essa área. Certo? Outra coisa. Eu podia botar um Garden. Public Garden é baratinho. Faz um aí. Vamos valorizar ainda mais essa área. Vai ser um hotel assim. Porque primeiro, vai deixar todo mundo feliz. E segundo, a gente vai valorizar essa área aqui em volta do hotel. E olha, stonks, né pessoal? Stonks. Então, basicamente, se paga ali o custo. Temos mais duas coisas que a gente pode fazer. Já sabe o que é. Plástico. Vamos fazer aqui o plástico. Para cá ou para lá? Quarife. Quarenta. E o Banifa tem alguns trabalhadores e tal. Beleza. Banifa, você quer fazer... Faz o seguinte. Faz aqui. Vai ser bastante... Vai ser uma linha razoavelmente grande, né? A gente faz esse. Aí eu faço... Manufacturing Plant. Produção de alimentos. Podia fazer ali. E aí puxa ali para cima, para baixo. Não sei. Ou conecta nessas duas áreas também. É uma boa. Faz aí Manufacturing Plant. A gente vai precisar, então, do plástico. Lembrando que está vindo um pouco de petróleo extra. Então, não necessariamente preciso fazer isso agora, agora, agora. Ah, exportações primeiro. É sério? Não necessariamente. Certo? E a gente vai fazer, então, uma rua. E esta rua vai conectar, basicamente, tudo. Vai até lá em cima. Hum, espera aí. Não gostei, não. Aqui vai fechar muito cedo, muito perto. Tem que ser aqui mesmo. Pode ser assim. Certo? Uma conexão alternativa, que a gente vai usar lá para cima. Por quê? Quanto mais conexões alternativas, mais a gente distribui, pessoal, o trânsito. Isso é importante, porque se alguém daqui, dessa região toda, quiser ir para lá, ele tem que pegar essa rua, subir e dar a volta para cá ou dar a volta para lá. E isso vai gerar muito trânsito naquela região ali, como a gente tinha visto aí. Acho que foi no vídeo passado. Enfim, como a gente já tinha visto. Saúde em Carica. Que eu tenho oito meses para fazer isso. E esse aqui, comida para... Ah, tá. Segura as pontas aí. Vamos lá, pessoal. Vamos ver se a gente vai conseguir realmente produzir aí a nossa comidinha. Comida processada. Acho que eu vou precisar, na verdade, até demais, velho. A demanda aqui está ficando maluca. Puts, só coisa boa. O que é isso? Protestantes qualifes estão fazendo ações para... Ah... Ignorar a nossa proibição de qualifes registrados em qualifes em bacens de amanhã. Tá, o que a gente faz? Aumenta a polícia. Ou ignora eles. Todos os bacens de não vão gostar. Com mais polícia, 10% dos qualifes vão ficar muito putos. Ei, qualifes enchendo o saco e vai tirar também a segurança. Tá, vai, bacens de. Ignora, deixa eles protestarem. Quá, quá, quá. Não tenho ideia do que ele quer. Milho? Até a gente encontrar uma forma direta de se... Comunicar com ele, a gente só pode chutar. Aceito. Quá, quá, quá. Sério? Espero que eu não tenha declarado guerra nos Estados Unidos. Tá, Electronic Waste Recycling. Esse aqui, basicamente, por um dólar, vai aumentar o ambiente inteiro. Muito bom. Ah... Muito bom esse jogo. Economia Verde, manda. Peraí, peraí, peraí. Economia Verde é aquele último, né? Climate... Prosperidade, só os conservadores não vão gostar, Dennis. Dessa vez, eles vão ter que... Segura aí. É um bônus bem, bem grande pro meio ambiente e tal. 31 a 59. Bons valores. Aqui a gente tá... Ainda tá faltando, cara. Tá vendo lá no... Olha só que legal. Então, assim, a gente tá importando um pouco mais de petróleo. Tá vendo? Um de petróleo tá sendo importado. Certo? Não é muita coisa. Um de petróleo. E a gente tá importando 21 de comida para as nossas fábricas. Porque, simplesmente, não tem o suficiente. Legal. O meu problema é o fato de que isso não é o fim. Nossa, olha como ficou cheio de trânsito. Isso não é o fim. Então, a gente vai... Vai subir ainda mais essa demanda aqui rapidamente. Então, sim, a gente vai ter que aumentar esses valores aí ainda mais. E o mais rápido possível. Esse pessoal deve ter ficado mais feliz, né? Com o meio ambiente e tal, tal. Saúde aqui é normal não ter. Tchiquinistão. Nós não sabemos, mas definitivamente concordamos com algo. Velho. Muito bom. Acesso à saúde em Carique. Ainda tem tempo para fazer isso. Quer saber? Vamos lá, vai. Environment Entertainment. Vamos fazer um... Podia aumentar, né? O budget. Será que é muito caro? Deixa eu ver. Comparado a... A gente simplesmente fazer, sei lá, um hospital. O hospital vai me pagar dois de manutenção direto. Vai aumentar a saúde. Vai ter que gastar um monte de gente. E a pergunta é... Vale a pena? Que não, cara. Sinceramente falando. Eu acho que não. Como que a gente aumenta a saúde em Clarife? A gente pode tirar algumas políticas que reduzem saúde. Deixa eu ver. Ahn... Nada que reduz saúde. Nada que reduz saúde. Aqui a gente não pode mexer agora. Health Care. A gente podia, ó... Nacionalizar a saúde. Nossa! 22! De zero para 22. Mas nem ferrando. Nem ferrando. Nem ferrando mesmo. Mesmo. Não. Tá doido. Deixa eu dar uma olhada aqui. A China já tá gostando de mim. Não tá. Desinteresse de inserir. Se ainda está me obstruindo. Porra, China. Colabora aí comigo. Vamos cooperar. Não tem como, não. Faz o seguinte. Uma coisa. Alguém vende plástico. Alumínio direto. Luxo. Processados. E não, né? Deixa eu ver. Tem... Importa. Não tem nada. Exporta. Não tem nada. Maravilha. Então dá pra ver. Exportar o... Pera aí. Pera aí. Pera aí. Zarbil. A gente pode exportar ainda mais? Achei que três era o limite. Comidas processadas. 110. Dá? Hum. Deixa eu ver vocês aqui. Trade. Import. Não dá. Engraçado. Dá pra passar do que eu achava que era o meu limite. Muito interessante. Ok. Ok. Tá. Vamos lá. Tá. Eu vou fazer o budget. Budget mesmo. A gente vai tentar resolver então a questão da saúde. Depois de muito pensar aqui. Health. Encarique. E... Tá. Health. Encarique. A gente vai fazer aqui. Encarique. Vai pra quatro. Sete. Vamos ver. Vamos torcer pra isso aqui ser o suficiente. Depois a gente muda aí. Conforme for o necessário. Vamos dar uma olhada aqui. Encarique. A saúde está subindo. De 4.9 para 6. É exatamente o valor que a gente precisa. 6. Que bom, né? Que um orçamento aqui é temporário. Depois que a gente... É político. Você tá ligado? Aquela velha história. Ah, fez só pra fazer campanha. Pra ganhar voto e tal. É. É. É isso. Você entendeu aí com o que é o negócio. A gente vai fazer uma agência de inteligência. Do lado. Já pra começar a juntar a Intel e tal. Do lado. Da Embaixada Russa também. Certo? E... Agora a gente pode fazer um oficial de inteligência gastando a própria Intel. Certo? E aí, filha. Tá vendo? Ela tá vendo ali. Quer dizer, tá vendo? Não. Então. Mas ela tá. Vamos lá, vai. A gente manda ela lá pra cima. Ela vai dizer pra nós o que que tem ali dentro, né? Onde está o inimigo. Vai servir, né? Pra buscar esses caras aí. E, em geral, nossa grana tá ficando meio zoada. Deixa eu dar uma olhada. Quanto custaria pra fazer um upgrade aqui? 14, né? E ali em cima, mais 16. Só pra tirar um pouquinho do trânsito. Porque ele tá massivamente pesado nessa região. Vamos ver se melhora um pouco aí. Que ruazinha daquela lá, velho, ninguém merece. Tem coisa mais importante pra fazer? Tinha. Até tinha, velho. A gente não. Por exemplo, inspetores. Por exemplo, formas de fazer dinheiro. Tinha bastante coisa pra fazer. Public Garden. Polyplace, infelizmente, não dá pra fazer. Smelter e Mine. Será que alguém compraria minhas bauxitas aí? Hum. Vamos ver. Public Garden. Onde tá faltando meio ambiente? Justamente aqui. Entretenimento também. Justamente aqui tá faltando. Podemos meio que fazer os dois. Por que não? Aqui tem uma fábrica e tal. Vamos deixar... Negócio um pouco menos horrível? Pois aí. Certo. Uma conexãozinha e tal. Espero que eles fiquem mais felizes. Que eles meldeem menos. E vamos ver o que acontece aí na virada. É o morteiro bugado. Não, não é o morteiro que tá andando, não. É o tanquinho bugado. Vocês viram lá? E o antigo general Khalid Aulauba serviu as forças do King Salman. Tá. Ele é cruel e perigoso. O que a gente faz? A gente tenta... Bota ele pra ser julgado. Ou faz anistia. Tá. Vamos julgar. Basicamente, opinião grátis com os conservadores. Então, por que não pegar, né? Era garantido. Então tá tudo certo. Deixa eu só ver. Ainda tá indo pra 6? Cari, cari, cari. Saúde. Tá. Tá em 5.3. Tá indo pra 6. Eu acho que a gente consegue upar esse bagulho aí. Há tempo. O que é isso? Política. Começa aqui o julgamento. E algumas cidades estão precisando de bens de luxo. Não tem problema, porque nós já temos. Eu queria saber o que acha isso. Ah, construção desligada por causa do blackout. Acabou a energia, pessoal. Deixa eu ver quanto é uma usina nova. 45, não é caro. Deixa eu ver se tem o nosso amiguinho em cassino. Não, eles não deixam mais jogar. Excelência, estamos todos preocupados com você. Eu acho que eu ganhei demais. Tá, eu acho que eu tenho que fazer o upgrade pra ganhar mais de novo, né? Deve ser isso. Bom, galera, espero que vocês tenham gostado. Comentários aí embaixo. Vou ficando por aqui. E até a próxima. Falou! Falou!